Bom, vamos lá Vídeo de trás pra frente, lógico, eu já abracei Mas eu fico com preguiça de fazer isso aqui antes Então eu vou fazer agora, sentado Parece um pachá Mas vamos lá A ideia era fazer uma cerveja leve Pra gente ter pra tomar no dia a dia Que é o seguinte, cara A gente faz um monte de cerveja e o povo bebe, cara Bebe tudo Já acabou a minha Pilsen A Walking Dead já foi Hoje acabou a de trigo Acabou não, né? Acabou lá no barril Só tem umas garrafas aí agora E as pretinhas da minha mulher ainda tem lá Tem algumas aí Mas uma cerveja pro dia a dia já foi Então a ideia era fazer o American Bom Dia Porque eu tô tentando aí Tô pensando em abraçar um dos outros dois estilos Mais pesado Mas então Que ele tem primeiro essa daí Que ela sai rápido Vai ficar pronto rápido Enquanto a gente pensa aí Na elaboração dos outros dois estilos E a execução também Pra ficar pronto Vai, sei lá, demorar mais de 30 dias Então vamos fazer um assunto Uma levezinha aí Que dê pra tomar Enquanto o alucano fica pronto Então eu peguei esse estilo Que eu nunca tinha feito ainda American Bom Dia Que tem que ter assim Do BJCP Ele disse que tem que ser uma cerveja limpa Bem equilibrada Com algo de frutado E pouco amargor Um aroma levemente maltado Com notas de pães A veadagem do caralho Mas vamos lá Frutado Corpo médio Uma lupulagem Pode refletir qualquer estilo de lupulo Tipo cítrico, florais Frutados e notas apimentadas Aparência é um amarelo claro e profundo Limpo e brilhante Com espuma branca Baixa Em marcha pra média E de boa duração e retenção O palato deve ter um leve doçor Alguma coisa com toque de biscoito De pão Não deve ser caramelado E baixos ésteres frutados Ok Bom, vamos lá Eu usei aqui basicamente o Pilsen Eu fiz um mix de Pilsen e P.O.A Que é porque é o que eu tinha de base Eu ia usar só o Pilsen Mas acabei colocando P.O.A Porque não tinha tudo o que eu precisava Na receita eu vou colocar só o Pilsen Na descrição da receita Porque o seu amigo burro aqui Esqueceu de salvar a quantidade de um e de outro Então faz de conta que é tudo Pilsen Mas eu tenho, acho que é metade Pilsen e metade P.O.A Mas a original que eu ia fazer era Pilsen Então faz de conta que é tudo Pilsen Os maltos especiais é o Carapius e o Caramalt Esses dois aqui para ajudar na formação da espuma E dar um pouquinho desse sabor aí De pães e mais para o lado do maltado Tem melano também Para adicionar um pouquinho mais de maltado Os lúpulos Eu escolhi o Columbus Que ele vai Tem um perfil bem picante Coloquei ele nos 50 minutos Faltando 50 minutos para terminar a abraçagem Porque o IBU tem que ser baixo Nessa receita E eu usei o Cluster Cluster Que ele tem um perfil bem frutado Bem floral, desculpa Foi o que eu achei como perfil mais floral Então eu coloquei ele 15 minutos na fervura 15 minutos para terminar a fervura Eu coloquei ele A levedura Eu escolhi a US05 Porque ela é bem limpa Tem pouca interferência no perfil aromático Ela dá um crisp E é uma cerveja bacana O equilíbrio BU-GU Pode fazer uma diferença tremenda Nessas cervejas assim Nessas cervejas leves Então essa aqui ficou na cabeça Consegui fazer um BU-GU De 0,47 Está na cabeça Caraca Vou baixar a televisão aqui Ficou Ficou bem em cima Né Isso aqui está no limite Do que é descrito É Eu vou deixar Eu procurei fazer uma Uma mostura Com corpo baixo Né Então a cerveja para ficar A cerveja limpa E refrescante E então Estou abraçando nela lá Nos 63 graus Fermentação Vou fazer a fermentação Basicona também 18 graus 3, 4 dias Aí eu vou subindo 20 Mais uns 2, 3 dias Até 22 Ficar uns 2 dias Até atenuar 100% Aí eu tiro Faço um cold crash Já para 0 graus Deixo ali uma semana 10 dias Sei lá Que eu vejo que está mais ou menos Uma aparência bacana E eu retiro Então é uma cervejinha aí Para tomar no dia a dia Vamos ver se eu consigo Deixar ela com aparência Bacana Tá O que eu poderia falar mais Acho que só isso Acho que só isso Vou aproveitar aqui Vou colocar a receita Na descrição do vídeo Dá um like Compartilha Comenta Quem quiser divulgar Divulga aí Agradeço vocês Estarem acompanhando aí E precisar De alguma Alguma explicação Sobre o que eu fiz hoje Comenta aí no site Abraço galera Valeu Bom dia galerinha Hoje vamos abraçar Aquela bom dia Eu falei para vocês Eu fiz algumas Modificações no equipamento Vocês virem no outro vídeo E eu Essas mudanças Que eu fiz no equipamento Eu também mudei Alguns parâmetros Algumas coisas Que eu geralmente trabalho Eu vou fazer hoje Uma cervejinha Rápida aí Para a gente beber Pouco litro Só fazer 25 litro Dessa vez Eu vou ver aqui Quando estou colocando água Eu vou guiar aqui E vai embora Bom Então vocês Vão fazer os litros Eu mudei o perfil De fervura Depois a gente fala Mais sobre isso A receita A receita Está aqui fora de ordem Eu prometo Hoje eu vou atualizar Os vídeos lá E eu coloco Todas as receitas Que eu estou devendo Aí eu vou colocar Essa aqui também Essa receita Basicamente é feita De Está errada aqui Mas tudo bem Basicamente Ela é feita Com base Pilsen Marisotre Que é o que eu tinha aqui Eu ia fazer só de pilsen Mas não dava tudo Então misturei Aí tem um carabond 4% carabond 4% de carapios Esses dois aqui Para ajudar na espuma Pouquinha de cor Pouquinha cor mesmo Porque o estilo me impede Melano Para dar um pouquinho Também de malte E um aveiazinha Só para dar um Também alguma coisa De De perfil Esqueci de comprar Um trigo lá Em outra Porra Tá bom É isso aí Pouco núcleo Levedura S05 Deixa eu ver aqui Não enche demais Não encheu ainda Eu vou voltar A falar da receita Daqui a pouco Deixa eu só encher Essa piroda aqui Porque senão Passa água aqui Vocês já viram Tá enchendo aqui Na minha renda graduada Depois nós vamos falar Das modificações Tem um update Que a gente precisa falar A respeito das modificações Deixa eu encher aqui E a gente volta Então vamos lá Tá no mexinho Deixo circulado aqui Já tá no 50 graus Ele vai até 64 Primeiro uma circulada aqui Olha só Devagarzinho Bastantão Devagarzinho Vou deixar devagarzinho Para senão não sobe a temperatura Aqui tá nossa bomba nova Essas traia aqui Que eu vou usar depois No fermentador É o seguinte Só uma ratificação aqui Do que a gente falou Na semana passada No esquema Da ligação da bomba Eu tava com receio Daquele controlador De rotação dela Que eu comprei Aquele aparelhinho Tipo um dimmer Eu liguei e tal Mas eu tava com certo receio Porque motor É um troço meio complicado Eu não sou especialista Não mãe Não é só você cuidar A rotação Ela tá ligada Com outros fatores Que não só A tensão Da rede Tem alguma coisa Que chama Fase Frequência Tem uns trens aí Que os caras Que manjam mais de elétrica Vão saber explicar Eu não tenho esse objetivo Eu até entendo alguma coisa Mas não sou especialista Então não vou falar Eu só sei que é o seguinte Teve um amigo aí Que comentou Que falou realmente Pra eu tirar esse negócio aí Porque teria que ter também Um negócio que modifica a fase A frequência também da tensão O que pode danificar o motor E esse aparelhinho tão barato assim Ele não ia ter esse dimmer tão barato Ele não ia ter esse frequencinho Então eu tô ligando aqui no trem Lá não liguei Vai cair o dimmer pra usar em lâmpada E eu vou controlar o fluxo da bomba aqui Uma coisa que eu terei no ar de bir Agora é o período de pausa E o ciclo da bomba Eu diminuí Eu coloquei 7 minutos Com pausa de 2 Eu tocava direto 15 com pausa de 1 Porque aquela bombinha minha Tinha sistema de refrigeração Essa aqui eu não conheço Então vou ter que ir testando Pra ver os limites dela Basicamente é isso aí Eu vou hoje abraçar Essa bomba A receita pede 38 litros Eu vou fazer com 38 litros Sem lavar os grãos Vamos ver qual será a eficiência Dessa mostura aqui Aí eu atualizo De novo o tempo tá fechado Parece que é assim São Pedro fala O Hélito vai abraçar Então vamos f*** com ele Então Hoje eu vou abraçar aqui de novo Embaixo da laje aqui Beleza? Pera daqui a pouco Hoje eu vou receber uns amigos aí também A Gildita que é uma Espanhola Uma espanhola Uma espanhola Desculpa, italiana Vixe, ela vai ficar p*** E Orreira que é um Uruguai São tudo brasileiros Brasileirados já Beleza? Até já Bom Olha aí ó O bicho tá pitando aqui Temperatura atingida Vou adicionar os maltes Uma cerveja leve São só 5 quilos de malte Eu vou adicionar o bicho ali E Vocês não precisam ver Que vocês já estão cansados de ver isso aí Eu tô sem um tripé também Tô sozinho Então vou colocar o bicho lá É Mexi em 64 Vou fazer a mostura em 63 Vou colocar os bichos tudo aí dentro Beleza? Já já a gente volta Aí ó Maltes adicionados Cerveja bem clara Cuidado Tá escuro hoje né mano Cerveja bem clarinha Vai ficar ali Esquecido a ferrinha dela Tá bem clarinha Circulando bem Bombinha trabalhando aí Um fluxo bom Acho que essa abraçagem vai ser bem rápida hoje Além de ser pouca litragem Cerveja Eu tô mudando aí o perfil de De ferrura Às vezes os 90 minutos Que eu tô acostumado a fazer Eu andei dentro umas vidas Nos trem aí Eu acho que vale a pena fazer Menos Nessa cerveja Baseio em geral É Vou fazer 70 nessa Eu ia fazer 60 Mas como ela é Mais clarinha Bastante pilsa Então vou fazer 70 E nas outras eu vou baixar Pra 60 minutos Isso vai ajudar um pouquinho Na rapidez aí Da abraçagem Não que isso seja Fundamental pra mim Porque pra mim Isso aqui é uma atividade É o meu hobby De final de semana Então não tô queira Ganhar tempo com isso Mas só pra não Ficar fazendo coisas Necessariamente Também não vou fazer O spire hoje Então isso tudo Eu acho que vai Colaborar aí Pra fazer uma abraçagem Bem rápida Eu comecei 10 horas Sei lá Talvez 2 horas da carta Tudo pronto Vamos ver Eu não fiz start Não tô fazendo starter Hoje Ontem foi meio Uma correria Meu amigo aí O Zé Carlos Até que não sei o que ele Pra ele aqui Um tempo atrás Fiz um vídeo aí Convidou pra ir lá No rancho O aniversário Da sogra dele No 84 De 94 Não sei lá Dona Azuleira Uma figura Uma mentalidade Maior que a nossa E o outro filho E o filho dele Gustavo Ele tem dois filhos Um deles é o Gustavo Filho de aniversário Também Então fizeram uma festa Prontem lá E o Zé gosta de cerveja Ruim O Zé gosta de Brahma Escola Ele tá aprendendo A tomar cerveja Mas ontem foi só isso aí Então eu tô com essa cara De cu aqui Porque eu tô uma hipótese De Brahma Ontem Só tinha Brahma lá Então fazer o que? Tomar né Tem que ser uma de mimimi Mas o que tem A gente falou o que tem Quando tem cerveja boa Então é uma cerveja boa Quando tem Skol Então é uma de Skol Pra ver o que O negócio é ficar com a galera Vamo lá Daqui a pouco eu acordo Acaba a ressaca Nessa desgraça Dessa cerveja Rua do inferno Aí meus queridos Falta 15 minutos Pro final da braçagem Ou seja Já tamo aí Uma hora e 15 E ó Tá funcionando Que é uma beleza Tá funcionando Que é uma beleza Circulando Você vê que tá ficando Bem clarinho O equipamento Por enquanto Campeão Bombinha não esquentou Não vazou em lugar nenhum Aliás Eu nem olhei Mas Aparentemente Não vazou em lugar nenhum A praticidade De você ter um Esquema Semi-automatizado Desse aqui É que nessa fase Que você tem que ficar Aqui olhando Toda hora Você não precisa Ficar olhando Toda hora Ele vai fazendo Isso aqui pra você E você vai fazendo Outras coisas Eu já fiz aqui Eu já fiz aqui Duas instalações Dos negócios Aqui em casa Uma da minha mulher Uma pra mim Que minha mulher Tá pedindo Toda semana Faz seis meses Mas ela Puta não cansa Ela não sabe Que eu vou fazer logo Esse negócio Vou fazer logo Já hoje Enquanto isso O negócio Tá ali Tocando pau Tranquilão A vontade De você Semi-automatizar Sabendo O que você Tá fazendo É essa Você fica aí Meio tranquilo Pra fazer outras coisas Né Olha lá A bichinha Vai circulando Aí Tá tranquilo Tá tranquilo Daqui quinze minutos A gente deve Fazer o teste De iodo E se tudo Correr bem Mexa Outbraçagem Eu não vou fazer Alfa milase Hoje Vou fazer só a beta Beleza Vamos lá Pra fazer O teste Do iodo Opa Caiu aqui É só pra descarga De consciência Né Porque ó Tá vendo Esse aqui É o natural Esse aqui É o com O iodo Ou seja Já é Está pronto Uma hora e meia De Mostura O resultado É isso aí Tranquilo Esse aqui É o iodo Original Tranquilo Vamos liberar Aqui o Ok O teste Do iodo Já foi Já era Vai pro Meshout Agora Eu dei uma mudada Aqui na sanitização Eu ainda não resolvi Definitivamente Então eu joguei aqui Uma água fervendo Aqui dentro No chile né Joguei uma água fervendo Ali E tal Ele passa E cai aqui nesse balde Mas eu quero fazer Esse troço aqui Um pouco mais Mais automatizado Mais simples de fazer Tá meio embaçado Que isso aí Eu ia ficar Passando a água fervendo Mas eu vou fazer assim Daqui a pouco A hora que eu tiver Ali na Na fervura Aí eu vou passar O iodofor Né Fazer uma solução De iodo Passar nitizar Beleza Quanto por enquanto É isso Densidade pré-fervura Era mil e trinta É Esse aqui Cês não vão ver nunca Né Vé Ai Caralho Dá pra ver ali Mil e trinta Um dia eu vou conseguir Um dia eu vou treinar Eu não treinei ainda Como é que eu vou conseguir Então deu mil e trinta Ó Não consigo nem ver eu Meu cara Mil e trinta Eu vou liberar Vou tirar os malt Já tá tudo Prontinho Pra gente Nossa senhora Pra gente disparar Pra fervura Beleza Tô liberando ele Tô liberando ela Pra fervura Diferentemente Doutras vezes Não vou fazer O first word hoping Ó Quero mostrar pra vocês Aqui o que eu faço De vez em quando Tá vendo isso aqui É tudo matéria orgânica Que eu tirei daqui Antes de ferver A hora que acaba a mostura Eu pego o chinoa E dou uma chuchada aqui E tento retirar O máximo possível De matéria orgânica Que eu consigo Eu faço isso aqui Por alguns minutos Só ajuda a ficar mais limpo Também O moço Depois Entendeu Ajuda um pouco Aí Bom Liberei Pra ir ferver Tá subindo a temperatura Agora Vou esperar ele apitar Pra colocar o primeiro Lúpulo Que é o Não me lembro É Eu vou ver lá E já falo O lúpulo O lúpulo O lúpulo que vai primeiro É o Columus Acho que é bom pra ver Né É Ficou fácil Acredito É o columus Qual que é Qual que é A lógica Que Nem sei se já vou falar Isso lá na descrição Mas vou falar também O estilo Pede Alguma coisa picante Mais herbal Floral Então eu peguei O columus Como lúpulo De amargor Que ele tem Essas características Bem bacanas E O mais puxado Com picante Que eu achei Foi o Cluster É parecido Com galena Só que ele é Mais picante Que o galena Então Eu vou Colocá-lo Lá nos Quinze minutos Que ele pega Um pouquinho de aroma E um pouquinho De sabor E esse aqui Aos cinquenta Lembrando que eu vou Ferver A Setenta minutos Só Então Aos cinquenta Eu ponho esse Depois eu ponho aqui Não fiz o O start Então eu já tinha Fervido a água logo Porque a primeira coisa Que eu faço Eu já fervo a água Para a levedura Tá lá Tirei a bicha da geladeira Vou deixar ela se ambientar Um pouquinho aqui Daqui a pouco Eu inoculo Para ela Para fazer aí A hidratação Da levedura Né Levedura seca Então é isso aí Beleza Tá indo lá Para a fervura Tirei aqui Porque não vai chover né Aí eu puxei o equipamento Para cá Então Vamos deixar aqui Só para me foder São Pedro sempre faz isso Vou abraçar Ele me prega uma peça Mas tá beleza Vai começar já já O bicho já parou ali E esse aparelho aqui Ele não continua Então eu tenho que liberar ele depois Dez gramas do Columbus Tá lá o bichão Vamos lá Sim O bicho foi embora Vai retomar a fervura Ó Tá aqui o gringo uruguaio Olha a lua aí gringo Oi Oi E a gringa italiana Oi E aqui Minha mulher delícia Oi Ó Birra Birra uruguaio Acabamos de saber Que que o uruguai Sabe fazer cerveja Também Boa hein Uma ipazinha bacana Aqui um pedacinho De ataque cardíaco Para a gente Vamos lá Acabando a mostura aqui Ó A fervura Tô ficando cabreiro Com isso aqui Parece que tem pouca Ai 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 Ó Montei aqui direto Não vou Não vou Não vou precisar nem usar Torneirinha Vou ligar Naquela outra mangueirinha ali Tá sobrando agora O que eu faço com ela Liguei ele aqui direto No No chiller E aquele lá Vai pro fermentador Tá aqui no Iodofor Aí ó Não tô usando mais O peracético no cobre Viu seus cabeçudos Agora eu tô usando Iodofor Beleza Vamos lá Tá acabando Falta 4 minutos Ó Deixa eu fazer Uma errata aqui ó O aparelho aqui ó Esse conector É Vago Godigol W-A-G De gato O W-A-G De gato O Vago Não vácuo Como eu falei E a galera Só tomando cerveja ali Ó a cabecinha lá Tá tomando uma deliciosa Como é que é? Golden Ale Como é que é? Golden Ale É uma aposta É Da Izeban Strong Golden Ale Você não aposta Uma coisa O Palmeiras não tem mundial É E ouvindo o Quilha Abelha Com a deliciosa Paula Toller Deliciosa Paula Toller Não deixa de ser deliciosa né É nossa musa dos anos 80 E aqui acabou a criança Eu vou fazer um Whirlpool na mão Como eu não fazia tempo Porque agora com a mudança no sistema aqui Eu não consigo usar minha bombinha Então vamos lá ó Vamos Whirlpah Vou fazer com uma mão aqui Só pra Aí agora vocês Permitam que eu vou desligar o vídeo Pra eu fazer direito Mas é mais ou menos assim Eu vou pensar num jeito de automatizar isso aqui De novo Tá bom? Valeu Ó Que bonito Funcionando muito bem A gente mediu aqui agora Tem um vazamentozinho na água ali Mas o resto tá funcionando Tá ligado direto aqui A água indo embora Porque eu montei no lugar errado Ah tá Tá lá ó Fiscalizando Ver se ninguém vem atrapalhar a cerveja Saindo aqui É Tá caindo aqui ó 24,5 24,5 Lá na panela Tá 83 Lá no Ardbeer Então assim cara Tá indo muito bem Funcionou o esqueminha aqui Melhor do que eu esperava Tá dando certo É só controlar a vazão na bomba Eu coloquei bem pouca vazão Tá vendo ali ó Vai dar pra aumentar Só que aí Corre o risco de Eu sair mais quente Do que eu quero Então tá boa essa temperatura 24,5 Tá bombinha aerando o mosto lá Bora Quase acabando Tá aí ó 22 litros 22 litros mais ou menos A eficiência deu baixa Deu 55 Não sei porquê Deu 1.038 Ao invés de 1.043 Eu acho que também pode ser Eu não fiz lavagem Eu mudei algumas coisas Mas tá valendo Era mais ou menos do que eu esperava Uns 23 litros Tá bom Valeu Até isso né meu amor Criança Vai borbulhar pra fora do bode ou não? O que vocês acham? Hã? Não é nada né? Até mais Tchau